Fala pessoal, Daniel Melo e galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o G305 da Logitech, um mouse sem fio que tem um preço muito barato. É verdade, assim, claro que se você comparar com um mouse comum, ele não é tão barato assim. Mas se você pensar que ele é um mouse com alto desempenho, um mouse gamer, e é sem fio, e tem um resultado muito satisfatório, eu acho que aí sim, realmente, ele é muito barato. Bom, vamos lá, primeira coisa, eu trouxe aqui também o irmãozinho dele, que é praticamente igual, quando a gente fala de design, né? É o mesmo corpo, o G203 e o G305, com a grande diferença desse aqui ter RGB e ter fio, né? Claro, aqui tem o fio, e também, nesse caso aqui, nós temos a pilha aqui dentro. Esse é o grande diferencial. Você pode guardar aqui também o dongle, e aí você pode transportar com segurança o seu mouse. Bom, gente, então vamos falar aí sobre esse mouse, né? Qual que é o meu veredito aí, após tantos meses, né? Eu acho que eu tava até de cabelo grande ainda, quando eu fiz o unboxing desse mouse. E no início, assim, eu não tinha muito o que falar sobre ele, porque ele tinha acabado de chegar, minha primeira impressão foi muito positiva, mas ainda não tinha uma opinião, assim, muito bem definida sobre ele. Depois de usar aqui por, acho que deve ter uns 4 meses, ou talvez até mais. Cara, ele é perfeito. É o mouse sem fio, o melhor mouse sem fio que eu já tive. O desempenho dele em games é idêntico, é imperceptível. Questão de latência, eu até pesquisei sobre depois. Ele é um dos que tem a latência mais baixa pelo preço, e até alguns mouses que são mais caros que ele, tem um desempenho pior. Então, assim, ele realmente, na faixa de 250, 260 reais, que é o que você vai conseguir nele hoje, 270, dependendo, cara, não tem como comparar. É, assim, assustador o tanto que ele é bom. E ele é um mouse leve, por mais que ele tenha pilha dentro dele, ele é leve. E eu trouxe aqui também, ó, o concorrente do G203, que é o HyperX, tinha deixado ele ali escondidinho. Eu também gosto muito das coisas da HyperX, né? Vocês podem ver meu mouse pad aí. Mas, então, eu tô com esses três mouses aqui, porque eu queria falar com vocês o seguinte. Eles dizem, esse aqui tem um sensor da PixArt, muito conhecido aí no mercado. É, o sensor, acho que é 3328, uma coisa assim. E, assim, é um ótimo mouse, excelente. Esse aqui foi muito bom pra mim, eu gosto muito da pegada dele. Vocês veem que o corpo é mais ou menos do mesmo tamanho deles. Então, assim, pra minha pegada, que é claw, finger, é excelente. Só que, tipo assim, uma coisa que me incomoda nele é essa viradinha aqui. Isso cansa um pouco esse meu dedo aqui, essa viradinha que ele tem pra esse lado. Então, é uma coisa que eu não gosto nele. Mas ele tem um sensor muito bom, muito conhecido no mercado. Esse aqui tem um sensor proprietário da Logitech, ou seja, é criado e desenhado, e a engenharia é pela própria Logitech. Então, no início, até no vídeo que eu falo sobre o G203, eu falo assim, cara, a gente fica desconfiado que a gente não tem referência quando a gente tá falando de um sensor que é da própria marca, a gente não tem muita referência pra dizer aí. E eu gostei muito do sensor do G203. E eles falam que o sensor do G305 é melhor. Mas eu vou te falar a verdade. É muito difícil de dizer os critérios que o pessoal usa aqui no YouTube, principalmente no YouTube brasileiro, são critérios que não fazem sentido, que as próprias marcas, o marketing e tal, falam assim, ah, esse aqui é 16.000 dpi e esse aqui é 8.000 dpi. Mas se você joga competitivamente, você não usa esse dpi tão alto. Eu uso 400 dpi nesses três mouse aqui. Sempre uso 400 dpi, nunca uso mais que isso. Por quê? Porque não precisa. Senão fica a sensibilidade muito alta, eu tenho que configurar no jogo pra ficar muito baixa, eu fico péssima no desktop também, fica horrível. Então não faz sentido. Esse tipo de medição, ela ainda é utilizada, porque era um fator importante no passado, quando tinha mouse, sei lá, de 25, 50 dpi, sei lá quanto que era. E aí quando chegou 400, 500, o pessoal começou a usar. Mas o que é importante? O pooling rate, então a taxa de transferência de dados que fazem entre eles, esses aqui todos são acima de 1.000, pelo menos acima de 900 com certeza. E assim, mouses dessa categoria, por esse preço, geralmente eles vão estar aí com o pooling rate mais alto, vão ter uma sensibilidade boa, uma latência extremamente baixa. E assim, cara, eu não tenho nada a reclamar desse mouse aqui. De vez em quando, de vez em quando, eu tenho notado, não sei porquê, depois que eu mudei pra essa sala aqui de baixo, do nada, do nada ele vira. Eu percebi que a pilha, quando tá acabando, ele começa a dar essas falhadas, mas às vezes comigo tá acontecendo. Não sei se é alguma sujeira que tava aqui na minha mesa e tal, que também pode acontecer com qualquer um desses outros mouses, mas aconteceu isso algumas vezes, eu não posso deixar de falar isso. Mas tirando isso, eu não tive nenhuma sensação de perda entre nenhum desses mouses aqui. E uma outra coisa que o pessoal aqui no YouTube fala assim, nossa, e agora tá uma febre isso de mouse leve. E eu peguei aqui, vou pegar e mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Vamos pesar esses mouses aqui? Eu tô com uma balancinha aqui de precisão que a gente usa na cozinha, usa pra pesar coisa que vai mandar aí pelo correio e tal, essas coisas aí. Então eu vou ligar ela aqui. Então tá aqui em zero. Deixa eu ver se dá pra ver da outra câmera ali. Aí, tá beleza. Então eu vou apertar TAR aqui pra ficar zerada. E aí, vamos ver. Eu vou pesar esses três mouses, e aí a gente vai ver qual que pesa mais. Se o pessoal fala assim, ah não, o ruído é um mouse sem fio, com pilha, né? Tem que ser um com bateria, não sei o quê, porque ele pesa muito, tá não? Então vamos ver aqui, ó. HyperX, Pulsefire Core, mouse excelente. Vamos ver quanto que ele pesa. 94 gramas, tá aí. Agora vamos pesar o G203, que é o G305 sem fio, ó, com fio, né? Confio, sem fio, confio. Vamos pesar ele aqui, ó. 82, bem levinho, né? Então vamos ver quanto que pesa o G305, já que ele usa pilha, né? Então vamos ver aqui. Não, tô clicando ali sem querer, alguma coisa ali no meu contador. Ó, 103, 103. Então nós temos aqui 94, 95, temos aqui 81 e 103. Agora eu vou tirar a pilha e vamos ver que diferença que a pilha faz neste mouse, 66. Eu acredito que, vocês veem, né? Sem a pilha, esse aqui não tem pilha, então eles fizeram algum trabalho aqui de redução de peso nele, pra ele pesar só 66 e quando você tiver com a pilha, ele pesar. Olha, agora tá pesando 95. Será que isso aqui tudo faz tanta diferença assim? Vou colocar aqui. Agora minha balança não é nada precisa, imagina não, tá certinho. Então, gente, olha só. A diferença de peso não é tão grande, principalmente se você estiver vindo de um HyperX 95 para 103. Eu acho que assim, pra você perceber isso, talvez, se você quer usar um mouse sem fio, barato, vai na academiazinha lá, não é possível, né? Pouquíssimos gramas de diferença. Então, eu acho que, assim, esse argumento não vale aqui, cara. Não vale. A diferença é muito pequena. Tem gente que comentou até no meu vídeo, cara, vai lá, compra um adaptador de pilha AA pra colocar, né? Usar essa pilha menor aqui neste mouse, que aí fica mais leve e tal. Mano, eu vou usar um adaptador pra esse mouse. Com todo respeito, a pessoa que sugeriu isso, eu entendo. Às vezes você quer um mouse mais leve e tal. Talvez fique até mais leve que o G203, tá, gente? Pra mim, não faz diferença. Sinceramente, não faz diferença. Eu acostumei já. Não sinto realmente, em questão de desempenho, em questão de ganhar o jogo, de fazer, sei lá, 41 kills em um jogo competitivo de Counter Strike, questão de peso, não senti diferença. Então, a gente pode tirar isso aí da análise. Tranquilo. Negócio de peso, pra mim, não teve problema. Se você tem aqueles mouse, vamos falar, Ronecamb, lá, tudo cortadinho, levíssimo, aí talvez você vai sentir mais diferença. Mas eu já vim de um mouse que era 10 gramas de diferença. Era muito pouco, muito pouco mesmo. Bom, passado isso aí, algumas coisas que eu não mostrei aí no vídeo de unboxing. O botão dele de DPI é único, igual no G203. É uma coisa que eu não sou muito fã. Não sou muito fã de botão único. É igual esse aqui, o botão único de DPI, não sou muito fã. Mas, diferente do G203, o G203, você aperta aqui, até que deve estar desabilitada a configuração lá, mas quando você aperta, ele muda a cor aqui por algum momento, alguns instantes, pra você perceber que trocou o DPI. O G305, eu falei que ele não tinha RGB maior aqui, ele tem sim, só que é só essa luz aqui. Toda vez que você aperta ela, aí só porque eu quero... Ah, eu tirei a pilha? Não, como é que é? O que aconteceu? Só porque eu tô querendo demonstrar, eu não quero mostrar. Vocês vão ter que acreditar no que eu tô falando, depois eu ponho o vídeo aí. Quando você aperta esse botão de DPI, ele muda de cor pra mostrar em qual DPI que ele tá. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho que abrir o G-Hub aqui. Será? Ele não tá respondendo. Será que eu botei a pilha? Acho que eu botei a pilha pro lado errado, hein, velho. Deixa eu virar aqui, ó. Pronto, gente. Vocês vão precisar de acreditar no que eu tô falando, eu vou poder mostrar. Olha aqui, você troca a... Toda vez que você troca o DPI, vou mostrar pra outra câmera aqui, toda vez que você troca o DPI, ele troca a cor aqui. Então, cada uma dessas configurações aqui estão lá no meu G-Hub e eu configuro, ah, vamos supor, esse aqui é 1600 DPI rosa, 800 DPI é verde, sei lá, 700 DPI vai ser amarelo e tal. Então, funcionou muito bem. Eu gostei disso, achei bem interessante. Ele é levinho, comparando aqui com os outros. Eu, sinceramente, cara, eu acho que, até dependendo, vou falar um negócio com vocês, que pode ser viagem, mas não tem como comprovar isso, você tá carregando o mouse aqui, né? Esse aqui, você tá carregando o mouse e o fio. Então, se bobear essa diferença de peso que tem entre os dois, você não vai nem sentir, por causa, não tem a resistência do fio mais, né? Por mais que seja minúscula, talvez, isso influencie um pouco, enfim, se você realmente tem acessibilidade de peso aí. E assim, a pilha nele, cara, dura tanto tempo que eu nem sei quando foi a última vez que eu recarreguei ela, nem sei quanto tempo que demorou pra eu carregar. Durou vários meses e agora eu pus a recarregável aqui e vai durar ainda mais. Inclusive, ele tá pesando mais porque eu pus a pilha recarregável, que é um pouco mais pesada do que a pilha que veio com ele. Pelo menos, eu lembro disso. Será que é? É, acho que é mesmo, é mais pesadinho. E, cara, tô 100% satisfeito, recomendo pra vocês, se você quer um mouse sem fio, custo-benefício, esse aqui é o mouse que você deve escolher, esse aqui é o custo-benefício, esse tem desempenho, desempenho de um mouse com fio, sendo sem fio. Com uma pequena observação que eu uso o meu sensor no nível da mesa. Eu uso ele no nível da mesa nesse hub que eu tenho aqui, tá aqui o sensor dele, que tá os outros mouses ligados. Mas, eu uso ele por quê? Obviamente, vai ser melhor, a latência vai ser menor quando ele estiver com o sensor no nível da mesa. Mas, ele vem com um extensor USB, tá, um extensor bonitão, você põe lá no seu computador, no USB do seu computador, e você coloca na mesa com esse extensor no nível da mesa usando esse dongle aqui. Se você usa notebook, ou usa o computador bem perto do mouse, não tem problema, mas, igual eu, que o meu computador tá lá embaixo, lá longe pra caramba, no nível da mesa vai ser melhor, e o desempenho dele é incrível. Eu não consigo, eu tenho que ir tentando aqui mais cedo, sentir diferença entre esses mouses aqui, que é claro que eu troquei o DPI, mas não consegui sentir diferença em desempenho aqui na minha tela de 170 Hz, não consegui sentir latência, nada assim, que atrapalhasse o game, que realmente fizesse diferença aí, enquanto você trabalha, estuda e joga. Então, recomendo 100% pra quem quer comprar este mouse aqui, link na descrição, da minha loja, link da Amazon também, que é onde eu comprei, excelente escolha que eu fiz, tô 100% satisfeito e recomendo pra vocês. E agora no finalzinho, eu vou pedir pra você se inscrever, curtir, compartilhar, mandar pros amigos, manda pra gente seu amigo que tá indeciso, que tá louco com o mouse, sem fio e fala assim, ah, mas é caro, eu não tenho dinheiro e tal, então vai aqui, é sua opção barata, a única coisa que não tem é o RGB, é bom que economiza em bateria também, e é isso gente, tô 100% satisfeito, é um mouse muito gostoso de usar, muito bacana, e é isso, valeu e até mais.